Olá, criança! Tudo bem com vocês? Vocês sabem me dizer que dia é hoje? Hoje é dia 26, terça-feira. Nós estamos no mês de maio. Agora nós vamos fazer uma dinâmica bem legal do Índio Chefe. Vamos lá? Eu sou o Índio Chefe. Sim, senhor! Fazem tudo o que eu mandar. Sim, senhor! Índio Chefe manda todo mundo bater palma. Muito bem! Eu sou o Índio Chefe. Sim, senhor! Fazem tudo o que eu mandar. Sim, senhor! Índio Chefe manda todo mundo estalar a língua. Muito bem! Eu sou o Índio Chefe. Sim, senhor! Fazem tudo o que eu mandar. Sim, senhor! Índio Chefe manda todo mundo estalar a língua. Sim, senhor! Sim, senhor! Índio Chefe manda todo mundo fazer o nariz de pica-cala. Muito bem! Muito bem! Tchau! 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 Tchau!